Pessoal, agora eu queria demonstrar o princípio de funcionamento dos relés de sobrecarga ou dos relés térmicos, como alguns preferem chamar. Esses caras vão aqui e são ligados em série com os contatores. E ele não trabalha sozinho, ele depende de um contator. Então como é que esse cara funciona? Eu tenho aqui três bimetálicos, cada qual monitorando a sua fase. Para cada fase existe um. E havendo uma sobrecarga, uma demanda de corrente fluindo e por esses contatos, seja em qualquer fase, esses caras vão desencandear mecanicamente a interrupção desse contato aqui, que é o 95 e o 96. Isso aqui justamente simula um botão desliga e um botão liga. É possível você manobrar um motor por aqui tranquilamente. Então isso aqui desliga o motor e aqui liga o motor. Esses bimetálicos, normalmente constituídos de dois materiais metálicos, com diferentes coeficientes de dilatação térmica. Então quando passa uma corrente aqui demandada, toma sobrecarga proveniente do motor, esses caras aquecem. E o metal cujo coeficiente de dilatação é menor, ele puxa o outro, fazendo com que esse metal faça uma curva, um arco. E o que que acontece? É isso aqui. Quando ele faz um arco, olha só. Ele desencandeia mecanicamente um engatilhamento que faz mudar o estado. Então se a corrente for alta aqui ele vai fazer, se for alta aqui ele vai fazer. Normalmente isso acontece com a falta de uma fase. Quando você perde uma fase, por qualquer motivo que seja, as duas outras restantes assumem. 50% dessa fase vai para uma, 50% do valor de corrente vai para o outro. Então vai haver um aquecimento anormal aqui nessa lâmina e ela vai envergar, né? E com isso ela vai desencandear aqui o acionamento. Outra dúvida. Quando ocorre a atuação por sobrecarga, ele não interrompe de forma alguma os contatos de força. Ele interrompe apenas os contatos auxiliares que por sua vez interrompe a alimentação do contator. Então quando esse cara está com defeito, ele não atua. Ele não deixa de conduzir eletricidade ou potência para o motor. Nesse caso, a contatora venha a colar os contatos. Por definição, em comandos elétricos, números menores, 95 e 96 no caso, se referem a um contato normalmente fechado. Ou seja, quando esse cara está em repouso e tudo está ok na temperatura ambiente, esse contato 95 e 96 estão fechados. Permitindo, portanto, a passagem de um sinal que vai fazer interface com as botoeiras e com a bobina da contatora. Já os contatos 97 e 98, que são números maiores, eles são contatos secos, normalmente abertos. Quando ocorre a atuação ou disparo aqui no relé de sobrecarga, eles mudam de estado. O 97 e o 98 estão associados a alarmes e você liga nesses caras o retorno para acender uma lâmpada de sinalização normalmente amarela, que significa sobrecarga, falha, etc. São lâmpadas de falhas. A lâmpada vermelha significa que o motor está ligado e a lâmpada verde significa que o motor, que o comando está energizado e stand-by pronto para funcionar. Então, esse é o princípio de funcionamento de um relé térmico. Mais uma vez, eu repito, esse cara não enxerga curto-circuito, apenas sobrecarga. E quando ocorre um disparo, ele não interrompe o contato de força. Ele interrompe apenas os contatos auxiliares que, por sua vez, interrompem a ligação e a interface com a bobina da contatora. Tá ok?